A um passo de se tornar uma das sedes olímpicas de 2016, a Uniban Brasil conta com o apoio de seu corpo docente. À frente dessa empreitada, o coordenador do Instituto de Educação Desportiva da Uniban, Luiz Carlos Delfino. Sempre é comum, perto da realização de Olimpíadas, a necessidade de oferecimento pelo país-sede de instalação esportiva para os países se prepararem. Já quem acompanha o movimento olímpico, que é o nosso caso, a Uniban, tem um DNA olímpico, nós somos muito ligados nisso e acompanhamos no mundo todo o que acontece nas Olimpíadas, somos apaixonados pelo movimento olímpico. Nós já sabíamos que o país, quando foi escolhido para ser sede da Olimpíada, haveria da necessidade dessas instalações. Então, nós ficamos aguardando a divulgação do edital pelo Comitê Olímpico e logo quando foi aberto o edital, nós fomos um dos primeiros a concluir o cadastro e colocar à disposição a instalação da Uniban. A Uniban tem em sua característica a realização de grandes eventos. Nós temos a Liga de Vôleibol, que nós tivemos a realização aqui, que é um grande evento. O Campeonato Mundial de Judô foi muito importante para nós. Os Jogos Universitários Paulistanos, que nós realizamos rotineiramente, é quase que uma constante para nós esses jogos. E os jogos escolares também, que nós realizamos aqui, principalmente aqui no Campos da Maria Cândida. Do Judô, nós temos até um projeto para ser apresentado de equipe de treinamento aqui. Nós temos o Douglas Vieira, que é um medalhista olímpico, que é professor da casa. Então, ele está na cabeça desse projeto nosso. O Vôleibol, que por conta da Uniban já ter toda a estrutura para essa condição. E estamos pleiteando o tênis de mesa, com um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que o vôleibol e o judô, nós teremos uma grande procura. O que eu gostaria de dizer é que os alunos da Uniban saíram privilegiados. O aluno da Uniban é o único, em São Paulo, em alguma instituição particular, a poder dizer que participou do processo olímpico. Então, isso já é um diferencial gigantesco. E, além do mais, as instalações serão adaptadas e preparadas para o nível exigido das confederações internacionais. E, além disso, o intercâmbio que isso gera, as participações em treinamento, as palestras com os professores e os técnicos dos países, é essencial. Então, o aluno vai ganhar muito com esse intercâmbio e com a vivência de uma prática técnica. É muito diferente você ter uma equipe de treinamento regional e você ver como é cobrado no alto nível. Então, isso muda completamente a visão do aluno frente à profissão. Nós somos a única entidade particular na cidade de São Paulo a participar desse processo, porque nós temos a condição de oferecer. E, para ela, ela já tem o DNA esportivo, nós já participamos muito do vôleibol competitivo, e ela mostra a sua liderança através do esporte, o seu arrojo, a sua liderança. Então, isso é um grande diferencial que nós teremos agora para a Uniban e que o legado não fique somente para o Rio de Janeiro. E o legado também nós vamos agregar com essas atividades. Isso, para nós, vai ser essencial, principalmente no curso dos institutos de educação esportiva.